Tem sido dito, através dos tempos, que sem sacrifício, não pode haver vitória. Tem sido dito, duas espécies em guerra, uma de carne e osso, uma de metal. O Optimus Prime nos deixou. 100 sextilhões de planetas no cosmos. Você quer saber, não quer? Por que eles continuam vindo aqui? Eu quero ficar... e quero lutar. E agora, dois mundos colidindo. A operação acabou. Não vamos nos rever, tá? Apenas um sobrevive. Ai, meu Deus. Me perdoe. Não!